Rapaziada, o que vocês acham desse cara, mano? Olha a altura disso, mano. Olha a altura. Olha isso. Olha o tamanho só do para-choque, pra você ter uma noção pra nós começar a conversar. Vamos ver se é o Caiba aqui, mano. Vamos ver se é o... Olha, e não é que eu entrei aqui embaixo. Quer ver meu Caiba? E as ideias, senhor? Como é que seu nome é? Meu nome é Frederico. Salve, rapaziada. Sejam muito bem-vindos, mano, para mais um vídeo aqui do canal, certo? Já deixa seu like aí, mano. Já se inscreve no canal, ativa o sininho, fechou? E compartilha com seus amigos, mano. Continuação do outro vídeo aí, certo? Cadê o Coroa? O Coroa tá com o caminhão ligado ali. Cadê? Ah, ô, paizão. Tão carregado, hein? Agora sim, só na boquinha aqui, ó. Ô, aí sim. Comendo coisa invisível aí? Opa. Agora o negócio é o seguinte. Agora tá carregado o caminhão, né? O arrefecimento. Opa, agora sim. Agora quer ver esquentar isso aí. Contrato assinado. Agora só esperar entregar a carga. E dinheiro cair na conta. Ah, é. E tem que dar um banho depois no caminhão, mano. Rapaz, passei ali, ó. Tem, tem que dar. Não posso acelerar esse caminhão. Aham, tem que dar um banho nos carros, né? Rapaz. Vamos acelerar aí, vamos. Bora. Vamos embora, vamos embora. Puxa aí que eu não sei o caminho daqui, não. Tô sem caminho de vir até aqui. Agora de sair daqui... É, eu sei mais ou menos, mas tá suave. Vamos acelerar aí. S.A. Qualquer cor no S.A. É. Só ligar o Waze. E já era. Liga o rádio aí, pai. Uou. Esqueci de arrumar a câmera aqui, mas tá suave. Vamos acelerar, rapaziada. Nós veio aqui, mano, no Juazeiro. De novo, lembra quando eu fiz uma viagem aqui, rapaziada? Aí eu arrumei outro fretezinho bom. Fretezinho bom. Já assinamos o contrato e... Já... Nós já trouxe a carga. Trouxe a carga não, né? Nós veio carregar a carga, buscar a carga. Agora nós tá partindo pra casa. Eita. Nossa, quase que eu levo a placa ali. Cuidado aí. Cuidado aí, pai. Que aí o negócio aí, hein? É doido. Vamos descer aqui só na... Na maciota, rapaziada. Ó, se liga na cena. Toma, mano. Oxe, quem que é aquele ali, mano? Ué, será que é o Vitinho, mano? Puxa, é o Vitinho. Ô, pai. Ô. Ó, tem outro caminhonete na estrada aqui, ó. É, então. Acho que é o Vitinho, mano. Vitinho que é, Vitinho? É o... Aquele menino lá. Ah, aquele seu camarada lá. É, ele mesmo, ele mesmo. Deixa eu ver se ele tá no rádio aqui. Vou ligar aqui na frequência aqui. Aô, Vitinho. Ô. Aô, moleque doido. O que tá fazendo por aqui, louco? Cara, encontrei vocês. Na casa do Norte a mais. Finalmente, mano. Tá trabalhando, finalmente, hein. É, né? Eu que te falo isso. Tô por trás aqui, hein. Cuidado. Aí sim, veio fazer um fretezinho. Ah, é, né? Aquele conteúdo. Ah, tá ligado. A rapaziada tava pedindo pra mim cravar aí com você aí, ó aí. Ih, sai fora. Ué, mano? Aí, vai na sua casa, não te acha? Tem que deixar no meio do caminho, né? Botei um rastreador aí. Ah, é, né? Um chip. Olha atrás aí do seu aí. Tem um chip aí grudado na parte aí. Ih, sai fora, ó. Eu olhando pra trás aqui mesmo. E ele já lá, né? Sai fora, rapaz. Sai daí, maluco. Ô, mas... Você deixou? O que você tá fazendo por aqui, mano? Tá perdido, né? Tem que carregar aqui em mim a um eixo. Fazer um teste aqui. Se aguenta mesmo esse trem. Aí sim, hein. Show o fé do momento aí com a carretinha. Eu ouvi lá, mano. A carretinha. O cara vai desfilando aí a BR, né? Aí sim. Mano, vamos ver se a gente consegue parar aqui. É meio difícil, hein, mano. Mas vamos tentar parar aqui. Pera aí, deixa eu ver aqui. Tem nenhuma costa de mentos, né? Aí, aqui dá. Isso é da plantação do cara aqui mesmo. Foda-se. Já era. Rapaz, vou parar aí não, hein. Para, mas pra frente aí. Tá o Seio Bino, hein? É, eu coroa aí. É o Paisão aí, ó. Olha ele aí, rapaz. Seio Bino, né? Ó, a carretinha tá suja, hein? Pode parar aí no meio da pista mesmo, pai. Tem problema, não tá vindo ninguém mesmo? Quem manda aqui é nóis, cara. É, ué. Opa! Juazeiro quem manda é nóis, Vitinho. Você tá ligado, né? É, manda assim, né? Deixa os caras virem. Rapaz, conversa essa aí no rádio aí. Vocês dois aí, chip não sei aonde. É, esse difícil aí. É meio gamer. Gerenciado. Como é que você tá? E aí, cara, beleza? Fala, na paz aí. Tudo certo? Tudo na boa. É isso aí, tá? Tá bota do Aladim aí. É a butina, é a butina boa, né? A butininha. Ô, Vitinho, se eu te falar que a viagem passada aí, mano, bati o caminhão e o caminhão do meu pai estragou, acredita? Nossa, tá com sorte, hein? Vou até andar longe de você. Não, e semana passada eu capotei o bitrem lá, a carretinha do bitrem. Sai fora, tem que benzer. Te juro, mano. Te juro. Vamos ali ver aquela carretinha ali. Opa, esse negocinho aqui é pra quê? Aí eu sei tomar depois, olha, enquanto tiver de boa. Oi, esse cara. Aí é. Energético, curujão. Energético o quê? Curujão. Curujão. Isso, sai fora, né, João? Rapaz, mano. Será que é alto? Você é doido da cabeça mesmo, mano? Olha aí, ó. Olha aí, você é alto aí, o trem. Meu Deus do céu. Rapaz, isso aqui é ignorante demais, hein? Olha aí, isso, pai. Você tem disposição pra isso daí, pai? Não, não, eu não gosto desses negócios aí, não, rapaz. Isso aí dá um beijo do caramba. Passar debaixo da ponte, leva a ponte junto. É mesmo, Vitinho, como é que você passa debaixo da ponte? Eu passo por cima. Ah, você passa por cima da ponte? Até hoje eu não passei nenhuma, não. É? Aí se passar... Ali na cidade você vai passar, filho. Vai mesmo. Isso aqui é maior do que isso. Cabe uns quatro que deu aqui embaixo. Qualquer coisa, eu desço, tiro um pouco de caixa, passo, depois eu falo aqui de novo. Tá levando o que aí? Maçã? Tomate? É, maçã. É maçã? É maçã. Maçãzinha é bom, hein? Tira uma pra nós ali, mano. Posso? O cara contou caixa por caixa, tem 35k da caixa aí. Ah tá, que ele contou, meu banho. Se tiver menos, desconta lá, mano. 7 real. 24k desconta lá, 7 real do seu salário. É, 7 real, cada maçã. Ô, na moral, Vitinho, você é muito louco da cabeça, mano. Não sou nada. Louco é quem fez isso aqui primeiro, eu só comprei do cara. Mano, aquilo ali eu já acho alto, mano. Aquilo ali, ó, o brancão ali. Rapaz, com isso daqui eu não ando mais nascando, mano. Não, não é isso, né? Então, aí eu passei na PRF lá. Sorte que os caras não estavam na rodovia. Fiquei com medo deles verem as câmeras e virem atrás ainda. Eu vi lá mesmo, seus stores lá. Até agora tá na boa ainda. Debochado, gravou stores ainda lá. Que corajoso. Aqui é pra peitudo. Pra peitudo aqui. Pra que eu tenho peito. Tá aguentando esse peito aí? Tá. Tamanho da bolsa aqui. Gata o abraço aqui, vem. Você é guerreiro da pista, velho. Rapaz, você é guerreiro da pista. Cara, aqui é da rodada, velho. Chega aí. Opa, paqueira da miséria, hein, velho. Nossa. Aí, rapaziada. Com um desodorante aí, mano, pra esse pai seu aí. Mano, rapaziada. O que vocês acham desse cara, mano? Olha a altura disso, mano. Olha a altura. Olha isso. Olha o tamanho só do para-choque, pra você ter uma noção pra nós começar a conversar. Vamos ver seu caibo aqui, mano. Vamos ver seu... Olha, e não é que eu entrei... Quer ver meu caibro? Ih, as ideias, senhor. Como é que seu nome é? Meu nome é Frederico. Aí, ó. Frederico, ó as ideias. Olha o cara querendo ver meu caibro aí, ó. Olha, essa história tá tão fácil. Ô, Vitinho, você vai até na onde, mano? Vou até a saída lá, depois vou quebrar um lado aí. Isso. Eita, vai quebrar uma lá? Olha. Sai fora. Ô, se você descer isso aqui tudo, você vai dar lá embaixo, vai não? Vai dar lá no caibro lá, ó. Ô, vocês estavam com a conversa muito feia aí, mano. Dá um abraço pra mim, que eu vou lá pro caminhão. Dá um abraço. Vai lá, falou. Vamos, vamos acelerar aí, galera. Vai lá. Vai o caminhão ficar agarrado na arma aí, você vai ver. Liga o raio, liga o raio. É mais fácil o chifre dele ficar preso lá, pai. O menino é curro mesmo, filho da puta. É um curro, né? Vai ver esse jeito aí, né? Ai, meu Deus. Mas é isso, mano. Vamos acelerar aí. Pode acelerar aí pra frente aí, pai. Sem rumo aí. Pode ir. É isso, rapaziada. Vamos acelerar. Passa nóis aí, Vitinho, que eu quero filmar esse negócio aí, esse troço aí. Olha, olha, mano. Olha isso, rapaziada. Esse moleque é muito louco, mano. Na moral, ele já... Mano, o que esse moleque não fez da vida, mano? O que você não fez da vida ainda? Não é pressa e nem loucura. É apenas a verdura ficando madura. Olha isso, mano. Ai, meu Deus do céu. Você não tem jeito mesmo, hein, mano? Mas é isso, rapaziada. Vamos acelerar mais um pouco ali até na cidade lá, certo? Na outra cidade, ó. No outro estado ali, que nós estamos do outro lado do planeta, mano. Então é isso. Vamos dar uma acelerada aqui. E mais tarde nós voltamos aí, fechou? Eita! Nossa! Eu pensei que não tinha colisão, pessoal. Aí, rapaziada. Já voltamos aqui, mano. Mais de noite, certo? Já é nove horas da noite. Alô, Vitinho. Isso daí não é seleno. Sou filho de um rato. Eu venho da roça. Meu pai foi o vaqueiro. Minha mãe é uma onça. Não pode acelerar aí, né? Pode. Só a curva que eu tô fazendo, só a 140. Mais devagar que eu faço. Mano, não dá nem pra... Na câmera aqui não dá nem pra ver, mano, a carga. Só a carreta, só. E a bandeira, não tá? Não dá, não dá pra ver, mano. Foi logo um camarada de dois metros que colocou aí. Minha um fantasma na pista, hein? Não vai descer aqui, Vitinho. Vai passar a reta aí. Embora! Falou! Falou! Falou, vai, suba quieto! Olha, mano. Olha, olha. Eita, o carro aqui, mano. Olha lá, rapaziada. Olha o serviço daquele cara, mano. Meu Deus. Mas é isso. Vamos acelerar aqui pra cidade. E aí, pai? Tá de boa aí? Tá com sono? Tá tranquilo? Eu tomei um Energeta aqui. Um Energeta, é? É. Mas eu gostei de ir lá. E o Juazeiro é bom demais, mano. Juazeiro é bom, né? Primeira vez que você vai, né? É. É, então. Eu já fui lá uma vez já, com o Vitinho. E... Tem que ir lá mais ver e fazer mais carga lá. É, o negócio é longe, hein? O negócio é longe lá. E... Mas só que o contrato é bom, né? No final da viagem é o negócio. O negócio é o dinheiro no bolso, né? É, tá certo. Mas... É isso, rapaziada. É aí, mano. Vocês pediram aí, ó. Sentiram falta do Vitinho aí. E... Vocês pediram aí pra mim gravar mais vídeos, certo? Não adianta, cuidado. Eita, pega. Olha aqui, velho doido. Olha, velho doido. Eita, bexiga. Então, nós tá aí, mano. Trombamos ele aí no meio da... Da estrada aí. Mas logo menos nós vamos estar voltando aí. Fazer as carradas juntas aí. Nós tudo aí. Certo? E... É isso. Vamos terminar a viajada aqui, certo? Tá aí, meu pai aqui. Vamos descarregar lá na cidade lá. Lá pro porto. Lá pra baixo lá. E... Mais tarde aí. Amanhã nós trombamos o Vitinho de novo. E é isso. Só tacar macha. E aí, pai? Bora descarregar hoje ainda, será? Bora. Tô na disposição, hein? Vamos ver. Vamos chegar lá na firma lá e ver o que nós arrumamos. Rapaziada, e é isso, mano. Eu vou finalizar por aqui, certo? Já deixa seu like aí. Já se inscreve no canal. Ativa o sininho, fechou? Que vai me ajudar demais. Compartilha também, mano. E comenta o que vocês acharam aí da carrada aí, pá. Se vocês quiserem mais viagem com o Vitinho aí, com o meu pai e tal, já deixa nos comentários também, fechou? Então é isso, mano. Até a próxima. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho